E agora eu quero convidar pra cantar comigo meus pais, os cantores Elias e Rosemary. Sabe quando é que o Senhor vai te abençoar? É hoje. Sabe quando é que estas portas Deus vai abrir? É hoje. Sabe quando é que o Senhor vai te curar? É hoje. É hoje. Sabe quando é que o Senhor vai te visitar? É hoje. Sabe quando é que o Senhor vai agir por ti? É hoje. E o que pode acontecer? Pois o melhor pra tua vida hoje o Senhor vai fazer. É hoje. É hoje. Sabe quando é que o Senhor vai entrar no teu lar? É hoje. Sabe quando é que este muro Deus vai destruir? É hoje. Sabe quando é que este gigante Deus vai tombar? Sabe quando é que o Senhor vai te encher? É hoje. É hoje. É hoje. Sabe quando é que o milagre vai acontecer? É hoje. Sabe quando é que o milagre vai ser hoje. Sabe quando é que o milagre vai ter? Sabe quando é que o milagre vai ter? É hoje. Pois o melhor pra tua vida hoje o Senhor vai fazer. Prepara porque é hoje, não passa de hoje A bênção vai ser hoje, a cura vai ser hoje O milagre é hoje, a vitória é hoje O sobrenatural, Deus marcou pra hoje Te prepara hoje, Deus vai agir Deus é contigo, o inimigo perdeu, está vencido A unção de Deus está aqui, prepara porque é hoje É hoje, é hoje, é hoje, é hoje A unção de Deus está aqui, prepara porque é hoje É hoje, é hoje